A capital de São Paulo, né? Preferiu adiar. Olha o cruzamento, vem a equipe de Cardoso, dominou o Jumar, fez o drible, fica no chão, ficou pedindo o pênalti, nada, nada, olha o chute! Dominou, olhou pra área, faz o cruzamento, a bola viajou, tira Dariazaga, desviou, vai sobrando ainda com a equipe de Riolândia, olha a pressão, inicial, bateu pro gol, a bola vai por cima da meta, teve desvio, escanteio. Cardoso, na bola Jairo também, Wesley, quatro jogadores na barreira, tá preocupado ali o goleiro Gabriel, vai ser autorizado. Autorizou, olha o Jairo, bateu pro gol, ela passa, tirando tinta, quase, quase, faz o segundo na equipe de Cardoso. Autorizou, a bola vai viajar lá na grande área, viajou, tentou de bicicleta, quase, quase, um golaço. E a zaga de Cardoso, apertou o Jumar, e aí a saída errada da equipe de Riolândia, deu de presente, o Jumar recebeu, tá no mano, tá no um contra um, fez o passe em profundidade, quem sabe pra fazer o segundo, a bola vai na rede pelo lado de fora. Só depois o Nagy vai confirmar, vamos acompanhar, cruzamento na área, desviou de cabeça, a bola tá valendo, linda defesa do goleirão. Salve, escanteio! Humilde opinião, jogo muito igual, muitos erros, digamos assim, né, mais truncado do que jogado, na minha opinião. E olha o chutão, ó, sobrou pra fazer, bateu na rede pelo lado de fora, e é escanteio. Vamos a 47, já foram 30 segundos de acréscimo, faltando 6 e meio pra acabar. Na bola, o camisa número 19, Denner, dois jogadores na barreira, foi autorizado, bateu direto pro gol! A bola vai por cima, quase, quase o segundo. Tá aí, Alexandre, amarelado por Riolândia, um jogo de muitos cartões, muitas faltas, vem cruzamento na área, a equipe de Cardoso tentando uma... Opa! Pênalti marcado! Penalidade máxima! No gol, Gabriel, foi autorizado no oferecimento de Nil Solar, correu pra bola, Zé Eduardo, bateu, defendeu o goleiro! Minuto e meio pra terminar o jogo, a galera não respira, a galera tenta e não desiste, Riolândia, olha o cruzamento na área, veio fechado, vai sobrando! Perdeu!